Logical Conclusion, ok? Deixa eu ver aqui se estão me ouvindo bem, se alguém falou algo. Pronto, é isso, eu botei para gravar. Então é porque não estava aparecendo gravada para vocês, acho que porque a internet está lenta mesmo, né? Já tinha aparecido para mim. Beleza, mas agora está ok, né? Ótimo. Então vamos lá. Voltando aqui, então a gente vai falar de duas orações em que uma é uma condição que leva a uma conclusão lógica e outro tipo, são duas orações em que uma é uma condição que leva na outra frase a uma previsão, certo? Vamos ver se vocês conseguem traduzir aqui para a gente identificar. Vamos começar com essas duas frases, letra A e B aqui, olha só, quem traduz para mim? Se você comer açúcar, você vai ter diabetes. É, você tem, na verdade, tá? Essa daqui, a letra A ainda não está no futuro, não tem o will, tá vendo? Então é no presente aqui. Se você comer açúcar, você tem diabetes. Ou então, se você come açúcar, você tem diabetes. Então, nesse caso, vocês acham que trata-se de, a segunda oração, trata-se de uma previsão ou de uma conclusão lógica? Falem para mim aí a hipótese de vocês. Quem me diz? Pode ser que a Juan falou agora, qualquer outro aí, quem trata-se de uma conclusão lógica, né? Eu até já tinha anotado de grafito na parte do livro aqui, tem uma colinha do lado, não sei se você tem observado. Bom, mas é uma conclusão realmente, né? Ele está dizendo, se você come açúcar, você tem diabetes. Aqui no enunciado fala, read the myths from the previous section again. Então, na página do livro que tem isso aqui, antes estava-se falando dos mitos, alguns mitos alimentares, tá? Algumas coisas eram verdade e outras não, desses mitos. Mas a ideia aqui agora não é nem saber se o mito é mito ou é verdade. É só a gente entender a ideia da frase. A ideia, como ela funciona, né? Essa primeira frase aqui, ó, com o if, ela é uma frase condicional. Uma frase conditional, certo? Então, ela indica uma condition, por causa do if, do se, né? Se tem isso, acontece aquilo. E a segunda frase é uma logical conclusion, é uma conclusão lógica. Então, se você come açúcar, qual é o efeito, causa e efeito, né? Isso aqui é a causa, qual é o efeito? Você tem diabetes, né? Você adquire diabetes. Acredito que esse é um mito. Não é necessariamente se você come açúcar, se você come muito, né? E tem outras coisas envolvidas. Bom, mas aqui é uma conclusão lógica. Vamos à segunda, segunda frase. Your stomach will shrink if you eat less. Shrink quer dizer encolher, retrair, tá? Shrink. E less quer dizer menos. Menos. Quem traduz a letra B aí pra mim? Atenção, vamos lá. Quem traduz? Your stomach. Uma parte do corpo aqui, ó. Your stomach. Your stomach will shrink, que é o verbo encolher ou retrair. If you eat less, que quer dizer menos. Deixa eu ver se a conexão tá ok aí. E aí, quem me traduz essa letra B? Pode ser K ou A mesmo, já falou a outra. Amanda também tá ouvindo aí, Amanda? Quem quiser, quem quiser. Seu estômago vai encolher se você comer menos? Ih. Seu estômago. Aqui a ideia seria encolher A, mas nós aqui da nossa região temos muito hábito de conjugar o futuro com esse vai encolher, né? Que dá na mesma. Dá na mesma. Seu estômago vai encolher se você comer menos, né? Nesse caso aqui, diferente da alternativa anterior, nesse caso, essa frase que tem o will, né? Que se divide aqui entre shrink e if. Esta frase é uma frase que representa uma prediction, uma previsão, né? E a frase que tem if aqui, if you eat less, é a frase que indica a condition. Então, isso aqui acontecerá se essa condição for realizada, né? Seu estômago encolherá se você comer menos. Nesse caso, trata-se de uma previsão e uma condição. Na primeira era uma condição e uma conclusão lógica. Tanto faz se a frase que tem o if for a primeira ou a segunda. Não tem problema não, tá? Pode estar no começo, pode estar em segundo lugar. Não tem problema. A questão é que a diferença entre as duas é que essa daqui, ó, tem uma frase com if e um verbo no presente, que é it, e a outra frase não tem if, mas tem também um verbo no presente, que é get, tá? Então, duas frases com verbo no presente, em que uma delas tem if, trata-se de uma conclusão lógica que está sendo construída. Agora, se você tem duas orações, em que uma delas tem if, né? Com o verbo no presente, aqui, ó. If com o verbo no presente. Mas a outra tem uma frase com o verbo no futuro, ou seja, o eu deixa o verbo no futuro, né? O eu deixa o verbo no futuro. Se você tem uma frase com if e verbo no presente, e a outra com o verbo no futuro, trata-se de uma previsão. É uma condição para uma previsão, né? Se você tem duas frases com verbos no presente, em que uma delas tem if, é uma condição que vai indicar uma conclusão. Entenderam essa diferença? Fala pra mim se entenderam. Fala aí no microfone, eu digita. A diferença entre... Pronto. Entre os dois tipos de orações. Uma é uma condição que indica uma conclusão lógica. Outra é uma condição que indica uma previsão. Certo? A gente tem essas duas situações. Vamos traduzir novamente aqui agora, ó. A gente já trazia a segunda. Vamos à terceira. If you eat eggs, your cholesterol will go up. Go up é um phrasal verbo. A gente já estudou phrasal verbs, né? Go significa ir, mas go up, essas duas juntas, significa subir. Subir. Tá bom? Se elevar, no caso, né? Então, quem traduz essa pra mim? Neto, que falou aí agora. Se você comer ovos, seu colesterol vai subir ou aumentar. Exatamente. Se você comer ovos, seu colesterol vai subir. Nesse caso, Neto, trata-se de uma conclusão lógica que foi tirada a partir de uma condição, ou é uma previsão que foi tirada a partir de uma condição? Eu acho que é uma previsão. Exatamente. Porque a gente usou o will aqui, né? Isso vai acontecer. Existe uma possibilidade de acontecer, né? A gente trabalha normalmente com uma possibilidade bem segura, bem provável mesmo, né? Mas é uma possibilidade, não aconteceu ainda, então você está fazendo uma previsão. Olha, se você comer ovo, amigo, ovo engorda, tal, tem gordura. Se você comer, vai acontecer isso. Trata-se dos mitos lá, né? Aí é com Manuela, que eu acho que é a professora biologia de vocês, né? Aí ela que vai dizer se isso é verdade ou não. Mas o fato é que ele está fazendo uma frase condicional com if, né? E tirou uma, e fez uma previsão aqui na frente, porque tem o will com o verbo subir. Próxima frase. Deixa eu escolher outra pessoa para me responder agora, para todos participarem. Deixa eu ver aqui. Diego está me ouvindo? Diego, Leonardo, está me ouvindo? Fala aí, Diego, no microfone, se você estiver me ouvindo. Acho que não. Vamos a Caio. Caio, está me ouvindo, Caio? Fala no microfone aí. Também não. Eduarda, Maria Eduarda. Caio está ouvindo? Opa, já digitou. Caio está ouvindo. Caio, me diz o que você entende desta frase aqui, dessa letra D, tá? Como você traduz e se trata de uma previsão ou de uma conclusão lógica. Snacks quer dizer lanche. Lanches, tá? Spoil quer dizer estragar. É o verbo estragar. Como é que você traduz aqui? Lanches, estragar. Digite para mim como você está entendendo. Ou então fala. Você pode usar o microfone, se puder, melhor. Saindo dessa tela, eu não vejo mais ela. E vice-versa. Eu não vejo vocês digitando. Seu lanche pode estragar seu apetite? Seu lanche pode estragar seu apetite. Saiu um pouquinho da estrutura que a gente praticou, né? Por exemplo, você não falou o if, que é se. If é se. You significa o que, Caio? You. Você. Você. Esse verbo it que tinha nessa frase aqui do eggs e tinha nessa do sugar. Significa o que? É seu. Não. Seu é... Esse aqui é um verbo. Seu é pronome possessivo. É comer, né? Então, se... Comer lanche. Se você comer lanches, né? Se você comer lanches. Aí, continuando. Aqui é estragar. É... Você pode estragar seu apetite? É. Pode não. Você vai. Você irá estragar o apetite. Você estragará, né? Porque poder seria o can. Mas ele não está aqui. Então, você vai estragar seu apetite, não é isso? Se você comer lanches, você vai estragar seu apetite. Ele está falando em relação às refeições. Aquelas mais importantes do dia, né? Almoço, janta e tal. E café da manhã. Muito bem. Então, Caio. Aqui, o que ele falou, trata-se na segunda oração. Trata-se de uma conclusão lógica ou de uma previsão? Uma previsão. Isso, exatamente. Como é que você... Qual é a pista que tem na frase para você concluir isso? Porque ele está falando se você... Tem um if. É, if. Essa frase do if é a que indica condição, né? É condicional. If é condição. E essa outra aqui é uma conclusão lógica ou uma previsão? Você disse que é previsão. Mas qual é o indicativo que a gente tem aqui para facilitar nosso entendimento? Nas palavras mesmo. É, peraí. É o il, tá certo? O il, deixa o verbo estragar no futuro, né? O il não tem tradução sozinho, mas ele deixa esse verbo spoiler no futuro. Então, a orientação que eu falei antes é, se a frase está no futuro, ele está fazendo uma previsão de algo que possivelmente irá acontecer. É isso? Já diferente dessa conclusão lógica aqui da letra A. Se você fizer isso, acontece isso. Ele está falando de uma coisa que acontece. Independente de ir acontecer ainda ou já ter acontecido, ele está falando de uma... É tipo uma verdade, né? Que, na verdade, isso aqui deve ser um mito. Mas ele está falando como se fosse uma verdade universal. Se faz isso, acontece isso. Já aqui ele está fazendo a previsão. Se você fizer isso, irá acontecer isso. Quando ele fala no futuro, irá acontecer, vai acontecer. Aí já trata-se de uma previsão. Tá certo? Muito bem. Vamos a... Cadê a... Essa não. Saiu o negócio aqui. Aqui. Pronto. Bom, então a letra E aqui agora, gente. If you eat... Esse começo você já sabe, né? If you eat later in the evening, you will gain weight. Weight, essa é a última palavra. Weight quer dizer peso. Peso. Tá? Later quer dizer tarde. Later é tarde. Weight é peso. Quem traduz essa pra mim? Se você comer mais tarde, você ganhará peso? Isso. É praticamente isso. Se você comer tarde da noite, né? In the evening. A noite. A gente pensa em noite só como night, mas evening também, tá? Então, se você comer tarde da noite, né? Later in the evening. You will gain weight. Você ganhará peso. Você vai ganhar peso. Ou então você ganhará. Tá correto, Amanda. Amanda, nesse caso, a segunda oração trata-se de uma previsão ou de uma conclusão lógica? Uma previsão. Previsão, exatamente. Porque tem o will antes do verbo gain, que é ganhar, né? Ganhará peso. Você vai ganhar peso. Muito bem. Então, gente, olha, a gente tem dois tipos de situações. A primeira, dois verbos no presente, if indicando condição, e aqui depois, como resultado, uma conclusão lógica. Uma conclusão, independente de tempo, de quando vai acontecer, se já aconteceu, né? Tá falando de uma ideia que é tida como uma verdade, né? Tipo assim, se você cometeu um crime, você vai preso, né? Isso é uma ideia baseada na lei, que é uma verdade, né? Então, é uma conclusão lógica. Cometeu o crime, vai preso. É uma conclusão lógica. Tá certo? Já nessas outras frases aqui, ó. Nessas outras, trata-se de uma condição na frase que tem if e de uma previsão na frase que tem will. Tá certo? Hoje, nós vamos praticar aqui na outra página aqui, só com essa segunda situação. Condição e previsão. Certo? Essa de conclusão lógica, a gente vai deixar para outra aula. Então, vamos nessa tela aqui, ó. Vocês vão fazer e depois a gente vai corrigir. E essa mesma coisa vai estar lá no classroom. Vocês vão botar as respostas lá. Vão responder agora aí no caderno, vão dizer para mim. Depois vão só botar no classroom. Tá certo? Então, aqui, ó. Só lembrando. If significa se, né? É a frase que tem a condição. A oração tem a condição. E o will conjuga o verbo do futuro. A palavra que vai estar junto do will vai estar no futuro por causa dela. Muito bem. Complete as orações sobre um future happening. Um acontecimento futuro. Com as palavras que faltam. E destaque a parte das orações que indicam uma condition. Uma condição. E qual parte indica uma prediction. Uma previsão. Então, a gente vai estar tratando só dessa situação aqui, ó. Dessa ABCD, que eram as frases que indicavam previsão. Tá certo? Então, a ideia é a gente traduzir e dizer qual é a parte da frase. Tem duas frases separadas normalmente com vírgula, né? Qual delas indica condição, qual delas indica previsão. Tá certo? E vocês vão completar aqui com as palavras que estão faltando. Tá? Com as palavras que estão faltando. Tem a tradução embaixo. Vocês vão completar aí no caderno. E vão me dizer quais palavras em inglês eu vou colocar no espaço em branco. Vou deixar a primeira na tela para vocês responderem. Vou dar um tempinho e vou passar para a B. Sim. Ah, um detalhe. Para contextualizar, ali na letra A tem uma frase para contextualizar o que vai ser dito depois. Então, tem aqui, ó. I might go shopping this afternoon. Deixa eu baixar mais um pouquinho que vocês não estejam vendo. Letra A aqui, ó. I might go shopping this afternoon. Vale lembrar que shopping, shopping, aqui no Brasil é usado com a tradução meio problemática. Shopping quer dizer fazer compras. Tá? Shopping quer dizer fazer compras. O lugar onde se faz compras e tem um monte de lojas reunidas, nos países ingleses, não é shopping o nome. É mall. M-A-L-L. Mall. Ou então, eles chamam de shopping mall. Aquele local onde você vai fazer compras. Eu errei muito a questão do Olingo por causa disso. Pois é. Eu não sabia. Exatamente. Tem essa diferença. Às vezes, quando a palavra vem para cá, às vezes, usada comercialmente, assim, eles botam uma tradução meio errônea. Eles não tem o cuidado de pesquisar direitinho. Joga lá, pronto. Aí pega, né? Aqui no Brasil pega. Mas lá no lugar original da língua dá errado. É como, por exemplo, outdoor. Outdoor quer dizer externo. Algo que você faz fora de um lugar fechado. E indoor quer dizer interno. Uma coisa que você faz num lugar fechado. Dentro de uma sala tal, por exemplo. Aí, só que o nome correto daquelas placas bem grandes de propaganda é billboard. Billboard. Não é outdoor. No original lá é billboard. Só que chegou aqui e chamou de outdoor porque o outdoor é uma propaganda externa, né? Vai ficar ao ar livre naquelas placas. Aí houve uma certa confusão. Bom, passada essa informação de precisão de termos, das diferenciazinhas da palavra quando chega aqui. Veja. Aí ele diz aqui. I might go shopping this afternoon. Ou seja, eu posso ir fazer compras esta tarde. Esse might, um verbo modal, ele indica uma condição que você não tem muita certeza. Eu posso ir. Não sei se eu vou, não. Tenho umas coisas para fazer. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai chegar a tempo do trabalho. Então, might. Esse pode no sentido de uma condição que não está muito clara. Não parece muito provável. Existe a possibilidade. Não é tão certo assim, tá? Então, ela diz. I might go shopping this afternoon. Eu posso ir fazer compras esta tarde. Aí, ela diz aqui embaixo. Se eu for fazer compras, eu comprarei comida. É como se a mulher estivesse conversando ali com o marido, né? Uma amiga com uma amiga, um amigo que moram juntos e tal. E diz isso. Eu posso ir fazer compras esta tarde. Se eu for fazer compras, eu comprarei comida. Porque está acabando as coisas. Eu comprarei comida, tá? Bom, nessa frase aqui, né? A resposta vai estar nessa frase que está embaixo da figura. O que é que eu tenho que botar ali no primeiro espaço em branco e na outra oração no outro espaço em branco? Vocês vão anotar. Daqui a pouco me dizem. Não diga agora não, tá? Anota. Alternativa A. O que é que vai botar aí? E anota no caderno qual a frase que indica condition e qual a frase que indica prediction. Anota aí bem rapidinho. para a gente ir para outra questão, tá? Talvez, gente, a gente passe um pouquinho só das 11 horas porque no comecinho ali ficou aquele problema da conexão mas não vou passar muito não, tá? É pouca coisa. Eu já fiz a aula de hoje para ser pequenininha mesmo para não tomar muito tempo mas infelizmente a conexão no início atrapalhou. Então anota aí a frase que indica a condition já do jeito que ela vai ficar com a palavra do espaço em branco e a frase que indica a prediction. Deixa eu ver a imagem do WhatsApp aqui rapidinho porque chegou alguma mensagem só para ver se é de aluno, tá? Se teve algum problema. Pera aí. Terceiro A Terceiro B Não, não é de vocês Então depois eu olho Pronto Posso passar para a segunda alternativa? Tudo ok aí? As respostas são pequenas acho que posso passar, né? Então vamos lá Alternativa B Bom, na alternativa B nós temos aqui a frase de contextualização que é o seguinte Vejam as duas imagens, né? Para vocês terem uma ideia Aí diz assim, ó There will be a meeting this afternoon But I think it's going to rain Meeting é isso que está acontecendo na primeira imagem Como a gente pode traduzir meeting? Essa é a primeira imagem aqui desse pessoal Qual a tradução de meeting? Conversando Como? Conversando? Não, mas conversar seria talk, né? Talk ou speak, falar Na verdade Não é conversando como um verbo no gerúndio É um substantivo a palavra que a gente vai dizer Está acontecendo aqui uma Reunião Isso Beleza É uma reunião, tá? Meeting É reunião There will be é o verbo haver em inglês, né? There is e there are Lembram? There is There are É a H-A com acento no A Verbo haver E aqui esse mesmo verbo só que no futuro There will be Em vez de is O are Tem o will be Que é o futuro Como a gente traduz isso aqui? Haverá uma reunião esta tarde Isso Mas Eu acho que vai chover Isso Haverá uma reunião esta tarde Mas Aí vem a outra imagem, né? Entra outra imagem aqui agora para contextualizar Mas I think Eu acho Eu penso que It's going to rain Isso aqui indica futuro também, né? To be going to Tá? To be going to It's going to Rain Vai Esse termo todinho aqui é Vai chover Eu acho que vai chover Bom Em função disso A pessoa tem uma reunião esta tarde Mas ela olha assim na janela E nuvens Cinzentas Acho que vai chover Não tem o carro Não passa ônibus aqui Sei não Aí O cara fala aqui embaixo Se chover Eu não sairei Se chover Eu não sairei É um bode, né? Tem medo de água Se chover Eu não sairei Para completar esta mesma frase Essas duas orações em inglês aqui Falta o que? Eu botei o não Eu botei o not Para lembrar que aqui agora Vai ser a forma negativa Do que você for botar aqui Tá certo? Tem um phrasal verb Go out Que é sair, né? Go é ir Go out, sair Então agora Completem Quais as palavras que faltam aqui Aí já completado Você bota a frase Que indica condition E a frase Que indica prediction Que indica Pronto Acho que eu posso ir Para a próxima alternativa Acho que vocês já anotaram, né? Muito bem Então deixa eu descer aqui Próxima situação aqui, gente Olha só Falando de meeting novamente Só que agora a situação é outra Tem esse camarada aqui Running E tem a meeting Acontece aqui do outro lado Ou a ideia de que vai acontecer Bom A contextualização diz o seguinte The meeting is scheduled for 11 o'clock It's 10 and 55 now Qual é a ideia aqui dessa contextualização da situação? Esse schedule é a ideia de marcar Está agendada, marcada Quem me traduz aí? A reunião está marcada para as 11 horas E agora são 10 e 55 Isso, exatamente Exatamente, né? A reunião está marcada para as 11 São 10 e 55 Só falta 5 minutos Cara Tem alguém que não está lá ainda Eu queria que vocês tentassem Agora eu não botei a tradução aqui embaixo Eu queria que vocês tentassem Pensar O que é que vai estar no primeiro espaço em branco O que é que vai estar no segundo E me dissessem a tradução também Queria que vocês tentassem traduzir Essa frase de baixo Tá? Vou colocar aqui Raciocina um pouquinho Quem chegar à tradução Me diz Não vou dizer nenhuma palavra agora Vocês vão tentar sozinhos Já fiquei com pena do cara já Com essa maleta pesada aí, né? Pois é Já sabe da tradução, né? Of course So, tell us Speak, please If you don't come Sunday We'll begin the meeting without you Ok The words in the gaps are correct But now the translation in Portuguese Se você não ir rápido Ou chegar rápido Eles vão começar a reunião sem você Exato Exato Exatamente Se você não chegar logo, né? Come Que pode ser o verbo vir Mas também pode ser traduzido como chegar, né? Então se você não chegar logo, né? Soon Soon quer dizer logo Vocês lembram quando tem propaganda de filme Que vai ser lançado ainda? Aí passa o trailer E no final diz Coming soon Coming soon Em breve, né? Chegando logo Coming soon Ou seja Em breve nos cinemas Coming soon Bom, então Se você não chegar logo They, né? Eles Will begin Eles Eles começarão Eles começarão A meeting Sem você Without you Eles vão começar a reunião sem você Então deixa eu botar aqui o que o Neto falou Se Você Não Chegar Logo Isso é uma espécie Um aviso Por uma ligação telefônica, né? O cara tá ligando pra o amigo Que trabalha com eles Olha, se você não chegar logo Eles vão começar a reunião sem você Já tá em cima da hora, né? Então eles Começarão A Reunião Sem você Muito bem Se você não chegar logo Agora vocês vão completar em inglês aí As duas palavras que precisam estar na frase Pra ficar correta E botar aqui a frase que indica a condition E a frase que indica a prediction Respondam aí, tá? Vamos lá Bom, eram só essas três opções. Vamos voltar aqui para o começo agora. Bom, aí eu vou perguntar agora, gente, vejam só. Eu sempre gosto que o pessoal participe muito da aula. Falando, escrevendo no bate-papo. Quando é no presencial, falando. Dizendo para eu poder ter a percepção de quem está entendendo bem o assunto. Tem alguns alunos que eu sei que entendem bem. Já, quando participam na aula, eu já sei que entendem bem. Por exemplo, Cauã, Olivia, Amanda, Neto. Já sei que tem um bom domínio de inglês. Outros eu sei que não tem muita familiaridade, tem uma dificuldade. E outros eu não sei. Eles não falam muito. Tem aqueles alunos que não falam muito. Então, talvez esteja entendendo. Ou talvez não esteja entendendo. Mas eu não sei direito porque eles não falam muito espontaneamente. Então, eu vou perguntar algumas pessoas agora, estrategicamente. Para ver se elas estão entendendo, tá? Mas não é para privilegiar um outro aluno e tal. Nem para querer que uns participem mais e outros menos. É porque alguns eu já sei que estão compreendendo bem, tá? Então, eu vou perguntar aos que eu tenho dúvidas se estão entendendo ou não. Vamos saltear aqui por amostragem. Deixa eu ver aqui quem ainda está presente na reunião. Acho que a Kathleen tem entrado, parece que saiu. Paula saiu agora. Não sei se a conexão, o problema ou o horário. Bom, Ana Vitória. Vou perguntar a Ana Vitória aqui. Fala comigo no microfone, Ana. Ana? Oi, professor. Ana, me diz aqui quais palavras a gente vai botar no primeiro e no segundo espaço aqui dessa alternativa A. If, a condição do C. Isso, deixa eu digitar. E na segunda? Will, para dar a condição do futuro. Exatamente. Então, agora, if I go shopping, I will buy some food. Não é isso? Lê comigo aqui, ó. If I go shopping. Ai, professor. Você consegue. Vai. Calma. Você já misturou o if... Eita, desculpa, eu te atrapalhei. Eu só ia dizer que você já misturou o if com o i. If I, tá? Olha lá. If I go shopping, I will buy some food. Isso. I will buy some food. Correto. Dessas duas orações, Ana, qual é a que indica a condição? Me diz em inglês. Se eu for fazer compras. Isso, exatamente. Como é que diz isso em inglês? If I go shopping. If I go shopping. Logo, a que indica a previsão é? Eu comprarei comida. Em inglês, como fica? I will buy some food. Isso. Buy some food. Exatamente. Exatamente. I will buy some food. Beleza, Ana. Valeu pela participação. Tá aí a resposta. Confiram. Quem tinha colocado aí, vê se tá dessa forma. Vamos à próxima. Agora, deixa eu ver quem é que eu chamo aqui pra participar. Deixa eu ver aqui. Pedro. Pedro. Tá me ouvindo aí, Pedro? Dá um alô aí. Pedro? Tá ouvindo? Dá um sinal aí de vidro. Você tá ouvindo direitinho, Pedro? Tá por fora do assunto, Pedro? Mas você acompanhou desde o começo? Ou a conexão tava ruim? Que ouve? Você viu desde o comecinho, não? Isso aqui é visto desde o começo, a aula. Ah, tá certo, Pedro. Beleza. Então, deixa eu ver outra pessoa. Mas eu tô gravando, você pode revelar, certo, Pedro? Desculpa, eu não botei a da aula da semana passada. Me esqueci, infelizmente. Mas vou botar as duas gravações hoje, certo? A da semana passada e essa. Certo. Entendi, Pedro. Beleza. Ivanildo. Muito bem. Cadê aqui? Ivanildo. Ivanildo, fala comigo aí, Ivanildo. Dá um alô aí, Ivanildo. Ivanildo. Muito bem, Ivanildo. Vamos à letra B aqui, tá? Quais são as palavras que eu vou colocar no primeiro e no segundo espaço, Ivanildo? Diz aí pra mim no microfone, pra ficar mais fácil. Alô, Ivanildo? Eu queria que você dissesse pra mim. Mas tenta, tenta, me diz o que você acha. Só você fala o que você acha, se tiver errado, a gente conserta, né? Não tem problema, não. O importante é participar, tá? If, if. Sim, sim. Correto, no primeiro espaço. E no segundo? Will, will be. Na verdade, não terá o be agora, porque o verbo é go, tá certo? Que é o verbo go out, né? Que é sair. Mas tá negando, né? Ali tem um not. Então vai ficar will not, certo? Porque você vê que na tradução eu não sairei, não é isso? Então aqui ficou will not agora. Mas will tá certo mesmo. E a primeira é if também, tá? If it rains, I will not go out. Aí, Ivanildo, qual é a oração dessas duas aí que indica condição? Que indica a condição que gerou a previsão? Analisa isso aí. Tem uma palavrinha que dá essa ideia de condição, pra te dar uma pista. Uma palavra só que sugere a condição. É uma frase condicional. Qual das duas você acha? If it rains ou will not go out? If it rains, exatamente. If it rains, não é isso? Se chover, é o se, né? Veja, se acontecer isso, vai gerar aquilo. Então o se dá a condição, né? Então logo qual é a frase que indica a previsão, a prediction? I will not go out. Isso, exatamente. I will not go out. Tá correto. Pronto. Acertou. Beleza, Ivanildo. Valeu, cara. Vamos à terceira e última agora. Deixa eu ver. Agora eu vou perguntar quem quer participar. Quem quer? Responde essa. Diz aí. Quem quiser, fala comigo no microfone aí. Vamos lá? Vamos lá? Para a gente encerrar a aula. Falta bem pouquinho agora. Quem vai? Quem vai? Vou ter que chamar então. Deixa eu ver. Paula. Paula. Tá ouvindo aí, Paula? Dá para participar? Tá ouvindo aí, Paula? Alô, Paula? Não sei se tá ouvindo. Bom, deixa eu ver outra pessoa então, para não... Já tá no finalzinho, para não demorar muito. Vamos ver. Lucas, Lucas. Lucas, tá ouvindo? Fala comigo, Lucas. Alô, Lucas. Lucas. Lucas, não sei se o Lucas tá ouvindo. Cadê? Everton, Everton. Everton, dá um alô aí, Everton. Cheguei só depois do assunto, Lucas. Tá bom, Lucas. Beleza. Então, observa aí, tá? Vamos ver se eu tropeçasse quando aqui. Everton. Ajeita aí. Tá certo, Lucas. Beleza. Tá gravando. É... Pronto, Everton. Quando tiver ok, dá um alô aí, tá? Vamos lá. Everton, eu vi que você abriu o microfone, mas se caso você tiver falado, eu não ouvi. Ele saiu. Vamos ver se ele entra de novo. Deixa eu ver só se Everton entra de novo. Tá demorando um pouquinho pra não atrasar pra vocês. Vou chamar a Cauã, então. Opa, Everton. Everton entrou. Pera aí. Só um minutinho. Deixa eu ver. Everton. Ah, beleza. Agora tá beleza, Everton. Não tinha ouvido antes. Massa. Vamos lá. Aqui, Everton. Como é que você vai completar aqui os espaços em branco? Coloca primeiro o if. Certo. E depois? E no próximo espaço, o will. Exato. Aqui voltou a ser só o will. Não é negativo, né? Se você não chegar logo, né? Don't come. Não chegar até. Eles começaram a reunião. Agora, Everton, qual é a parte da frase que indica a previsão? A previsão. A previsão? Isso. They will begin the meeting without you. Exato. Alright. Deixa eu botar aqui. A prediction, né? Aqui tem o verbo begin, que é começar, tá no futuro, por causa do will. Aqui é o que ele tá prevendo que vai acontecer, né? Então, qual é a parte que indica a condição? Diz aí em inglês. A condição é o if you don't come soon. Isso. If you don't come soon. Muito bem. Everton, só pra fechar com chave de ouro, leia aí a frase toda em inglês pra gente. Ok. If you don't come soon, they will begin the meeting without you. Isso. Só a primeira, o verbo, o verbo begin, tá? Só a sílaba tônica que você tinha, você tinha dito begin, mas é begin. Begin. As palavras em inglês tem uma tendência a ser a sílaba mais forte a primeira, na maioria das vezes. Mas nessa é o begin, tá? Begin. Begin, ok? If you don't come soon, they will begin the meeting without you. Beleza, cara. Valeu pela participação. Gente, a ideia é essa, tá? Nós estudamos as frases condicionais, a gente tinha duas possibilidades, uma que é condição e conclusão lógica e a outra dessas quatro aqui, BCDE, que era condição e previsão. Nós exercitamos só com essa aqui, na próxima aula a gente vai pra conclusão lógica também e aprofundar o assunto com texto, com coisas maiores, tá certo? Valeu aí pela participação de vocês e de todos, tá? Infelizmente a internet às vezes não ajuda, né? Complica pra alguns, mas aí não tá no nosso alcance. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Se não, deixa eu só anotar os nomes de quem tava presente, tá? Vou fazer a chamada rapidinho aqui. Vou pegar o papel aqui. Aí vocês estão liberados. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Amanda. Ana Vitória. Carlos Eduardo. Cauã. Everton. Ivanildo. Neto. Caio. Caio, Lucas. Maria Eduarda, Paula e Pedro. Maria Eduarda. Paula. Pedro. Gente, vocês lembram se alguém tava por aí e por acaso saiu, desconectou alguma coisa pra não ser injusto aqui? Você participou de um tempo assim da aula? Tem alguém que tá... Kathleen entrou ainda, não foi? Lembro que Kathleen entrou. Daniela também tava. Diego, isso. Diego. e Daniela também começaram. Eles estiveram por aí. Tem mais algum que vocês lembram? Eu lembro que Kathleen, Diego e Daniela estavam por aí. Mais alguém, não. Ou eram só esses? Acho que eram só esses, né? Pronto, gente. Então, se ninguém tem perguntas, está tudo ok. Vocês estão liberados, tá? Valeu. Boa semana pra vocês. Lembrando que eu vou botar o vídeo lá no Clássimo só mais tarde, no final da tarde, porque eu tenho aula ainda agora depois do almoço, tá? Valeu. Tchau, 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 tchau.